Fala aí pessoal, vamos falar um pouquinho sobre construção civil e nada melhor do que citar a melhor empresa de engenharia civil da região de Rondônia. Conteron Engenharia, eu sou um dos integrantes dessa empresa maravilhosa, trazendo um conceito super moderno para você que está buscando construir sua casa própria. Meu nome é Jean, sou formado pela Facimed na Universidade de Cacoal, Rondônia, como engenheiro civil. Acredito que você deve ter várias dúvidas na hora de construir uma casa ou até mesmo você pegar assim, meu Deus, em que projeto eu vou fazer na minha vida? Porque é um conceito que às vezes você tem, mas não sabe como fazer. E está aí nós da Conteron para facilitar o seu dia. Temos agora várias ferramentas práticas no nosso escritório, desde modelagem 3D, fazer o seu projeto sair da realidade da sua mente, colocar no papel e depois levar até nas obras. Temos toda essa acessibilidade, colocar você, sim, de todos os cronogramas da obra, colocar todos os custos e colocar isso facilmente no bolso que você consegue pagar todos os meses. Porque, afinal, brasileiro, você sabe que o orçamento é muito baixo. Então, fique ligado, nas nossas redes sociais você vai ter ciência de tudo o que a gente consegue realizar. Atualmente, nós estamos com um segmento muito bacana sobre construções sustentáveis, projetos high-tech com automação residencial. Então, se você já sonha com uma casa do futuro à frente da década que nós estamos agora, é agora de você pegar o seu telefone e entrar em contato conosco na Conterão Engenharia e fazer um orçamento. Vamos fazer um projeto a qual você entre e se sinta no futuro. O futuro com a modernidade que você deseja e você merece. Pois, afinal, você trabalha todos os dias com essa finalidade, com a finalidade de você conquistar os seus sonhos. E nada melhor do que fazer um projeto com uma empresa realmente credenciada no que sabe que está fazendo. Então, assim, estou aqui me colocando a cara tapa para poder realizar o seu sonho, mostrar que é possível, sim, com um custo aceitável, realizar o seu sonho na medida que a gente consegue. Fechou? Entre em contato conosco agora aqui embaixo. Você vai ver nossas redes sociais, nosso e-mail para contato. Faça um orçamento. Estamos esperados, ansiosamente, para fazer o melhor orçamento para você. E acredite, se quiser, damos o melhor atendimento, não importa se seja no escritório ou até na sua obra. Porque é melhor ainda a gente visualizar aquilo que é vitalício, né? Aquilo que a gente consegue projetar o seu sonho naquele momento, compartilhar a sua alegria e o seu sentimento. Vamos colocar isso em pauta para construir o seu projeto 3D, a sua maquete, o que você necessitar para conseguir entender o que você vai construir naquele local. Pois, afinal, será um projeto de muito tempo, que será modernizado por você e pela Conteron Engenharia assinando o melhor desempenho para você. Então, entre em contato. Meu nome é Jean. Se você falar comigo, você vai ter um ótimo desconto. Porque, olha, primeiros clientes que assistirem esse vídeo vão conseguir esse desconto, porque eu irei atender pessoalmente. Depois a gente faz um agendamento, porque muitos clientes é complicado. Mas agradeço a atenção, volte, siga nossas redes sociais por gentileza e você vai ficar por dentro do que há de melhor na nossa região. Fechou? Um forte abraço para vocês e até mais!